Dezenas de motoristas de aplicativo se reuniram no estacionamento da rodoviária de Goiânia nesta manhã para protestar. O motivo seria a briga que aconteceu ontem no local, quando cinco taxistas teriam brigado com o motorista de aplicativo após uma discussão por passageiros. Ainda na noite de ontem, os motoristas de aplicativo se juntaram na porta da rodoviária para enfrentar os taxistas. Olha que situação deplorável. Mas não houve mais brigas. O protesto de hoje de manhã também não registrou agressões. A administração do local afirma que solicitou o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana para evitar que os ânimos ficassem acirrados.